Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de óculos, por quê? É um vídeo que vocês me pedem muito pra poder trazer, que é a maquiagem pra quem usa óculos. Porque muita gente usa óculos e vem falar pra mim que quando eu coloco óculos a maquiagem some total. Então hoje eu trouxe a maquiagem pra destacar mais ainda o seu olhar com o seu óculos, pra realçar, aumentar, deixar ele mais bonito. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se ele te ajudar, deixa teu like, que ele é importante. Me acompanha lá nas redes sociais. Eu sei que vocês vão perguntar do meu óculos, mas ele é lá da lojinha Ótica Miles Vision. Eu não sei se é assim que fala, mas é uma loja que tem lá na 25 de Março, no Shopping da Ladeira Porto Geral. Eu vou deixar o endereço e o Instagram deles aqui. Então é isso, vamos lá parar de falar e vamos lá conferir como que eu fiz essa maquiagem e quais foram as dicas pra vocês realçarem o olhar de vocês com os óculos. Pronto, gente! Vão me desculpar esses cabelinhos aqui. Estou horrorosa, eu sei. Vou tirar meu óculos pra gente poder começar essa maquiagem. E a proposta da maquiagem de hoje, ela vai ser focada mais na parte dos olhos, então a pele eu vou passar bem rapidinho com vocês. Eu sei que muita gente realmente não enxerga sem um óculos, precisa dele pra fazer tudo. Eu consigo enxergar super bem, mas o óculos ele me ajuda um pouco, então eu uso ele de vez em quando. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. E pra isso, gente, tem uns óculos que vende na internet, que ele tem uma lentezinha só, e você vai pulando a lente pra você enxergar o teu olho. Eu não sei se vocês entenderam. Eu vou colocar foto aí pra vocês terem ideia de como que é. Então, na hora de você fazer a sua maquiagem, ele ajuda muito, 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 muito. Eu já corrigi minha sobrancelha, ela é bem fundamental pra deixar o teu olhar, assim, sua expressão mais bonita. Então procura o jeito que ela mais valoriza o seu rosto e faz. A parte de cima dos olhos vai ser muito simples, porque a maioria dos óculos tampa essa partezinha, ou quando você coloca, vou colocar o meu pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Quando eu coloco, ela tá bem em cima aqui, ó, da minha parte superior dos olhos, da pálpebra. Então a gente não precisa dar tanta ênfase pra ela. A gente tem que dar mais ênfase aonde ela tem mais espaço pra mostrar. Que no meu caso, nesse óculos aqui, ó, é a parte de baixo. Então a gente vai valorizar mais essa parte de baixo do que a parte de cima. Quando a maquiagem estiver pronta, vocês vão entender um pouquinho mais. Separei a palhetinha Pocket, a Rose Gold da... Meu Deus. Calma. Ruby Rose. E eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó, que ele é um marronzinho bem sutilzinho. Vou aplicar aqui no final e esfumar levemente pro côncavo. O pincel também é o da Ruby Rose, o E25. Bem de leve. Como eu disse aqui em cima, não precisa estar nada muito perfeito, não. E com o pincelzinho de aplicação, eu vou pegar esse tonzinho que ele é um rosadinho. E vou aplicar aqui, ó, na minha pálpebra. Você pode optar por fazer um delineado em toda a sua pálpebra, mas, como eu já falei, depende muito do que o seu óculos mostra e o que ele não mostra, e também a sua prática de fazer ou não delineado. Eu vou pegar esse tonzinho aqui, que ele é tipo um roxinho com um pincel chanfrado, e vou dar só uma carimbada, bem rente à minha raiz, só pra dar aquele voluminho, sabe? Olha só, é como se fosse um delineado, mas uma forma um pouco mais sutil e um pouco mais fácil de fazer. Você pode fazer isso com sombra preta pra deixar mais intenso, ou com um arrãozinho aí que você tiver na sua casa mais escuro. Caso você goste de usar cílios postiços e não se incomoda, assim, em usar mesmo você usando óculos, procura por cílios mais curtinhos, ó. Esses aqui são bem cheios, então essa é uma dica bem legal. Procure cílios mais cheios e mais curtinhos, porque ele vai dar um destaque no seu olhar, mas ao mesmo tempo não vai atrapalhar quando você for fechar, sabe? Olha a diferença desse que eu tenho, que eu tô mostrando aqui pra vocês, que ele é da marca Viso Free, ele é o número 30 e vocês encontram esses cílios lá na lojinha da Lana Makeup Store. Olha a diferença desse pra esse. Esse já é um cílios extremamente longo. Ou você também pode usar máscara. Como vocês sabem que eu prefiro usar cílios, eu vou usar um cílios. Tô até pegando um menor pra vocês poderem ver que dá sim pra você usar cílios postiços usando óculos. Pronto, fiz aqui a minha pele e colei os cílios postiços. Olha como ele é mais naturalzinho. Ele não é tão alongado, mas ele é bem volumoso. Dá tipo uma preenchida. E aquele esfumadinho que a gente deu na raiz ajudou aos cílios não ficarem totalmente cru na sua pele, sabe? Então as chances de você errar e deixar um acabamento feio é bem menor. Agora a gente vai pra parte mais importante, que é a parte aqui de baixo. Vou começar aplicando na minha linha d'água um pouquinho de corretivo. Esse aqui é da paletinha Perfect Me da Ruby Rose. Você pode usar um lápis branco ou um lápis bege. Essa é uma dica muito legal, principalmente pra quem usa aqueles óculos que diminui o olhar. Tem os óculos que você coloca e seu olho fica pequenininho. Cara, tem que abusar do lápis branco, do lápis bege. Como eu tô aqui no improviso, eu tô usando o corretivo, mas dá muito certo. E se você não tem, você pode usar um corretivo mais clarinho também que vai dar muito certo. Apliquei aqui, agora a gente vai fazer o esfumadinho aqui na parte de baixo. Eu vou dar uma dramatizadinha, porque como eu falei, quero que destaque essa parte de baixo. Vou pegar um pincelzinho um pouquinho mais achatado e essa sombrinha roxa e vou carimbar bem rente os meus cílios. Tipo, muito rente mesmo. Tá vendo? Não esfumo por enquanto, eu só deposito. Quando você tá com lápis branco ou lápis bege na linha d'água, ele dá mais destaque ainda. Então, esse truque do lápis ele é muito importante. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar e vou pegar o tomzinho que a gente usou na nossa pálpebra. E vou esfumar bem aqui. Esse escuro. Desço bastante com essa sombra, faço aquele esfumadão. Deixo bem grossinho. Olha como dá bastante destaque aqui pra parte de baixo. Eu amo esse esfumadinho. Muita gente pergunta como que faz esse esfumado aqui embaixo. É só você pegar um pincel um pouco mais achatado, menor e que ele seja mais fofinho e fica só no vai e vem. Só no vai e vem que ele vai meio que se esfumar. Vou dar um pouco mais de destaque. Vou pegar um pincelzinho de precisão e o tomzinho escuro só pra marcar mais, sabe? Deixar uma linhazinha mesmo aqui. Esses truques é que também servem muito pra você que já tem o olho pequenininho e quer aumentar. Então, faz essa dica que dá muito certo. Agora eu vou aplicar o rímel. Ele é muito importante porque ele vai dar todo o acabamento e diferenciar na tua maquiagem. Eu sei que tem muita gente que se borra, então toma cuidado. tenta olhar pra cima tipo, aplicando olhando pra cima que não tem perigo de você encostar aqui na parte de baixo. Entendeu? Eu vou olhar pra baixo porque eu não tenho como pegar meu espelho. Mas é importante você olhar pra cima que vai te ajudar mais ainda. E pronto! Nos olhos é basicamente isso. Lembrando que essa maquiagem é aquela maquiagem pra você ir pra uma festa. Enfim, uma maquiagem um pouco mais dramática no dia a dia. você pode usar um lápis branco mesmo assim esfumar só com marronzinho bem de leve. Aplicar máscara de cílios e acabou. Mas aqui embaixo é bem importante você fazer esse passo quando você for pra uma festa. Vou aplicar o batom. Vou usar esse aqui da Diversa. Ele é o Capitu. Ele é um vermelho lindo. Uma dica bem legal também que é até uma estratégia aí pra você que não tem muita prática com os olhos. Aplica um batonzão que você vai estar com cara de maquiagem elaborada, mas algo que você não passou muito tempo fazendo, entendeu? E é isso, gente. Essa é a nossa maquiagem. O que vocês acharam? Anotaram as dicas? Agora eu vou colocar o meu óculos que é pra vocês terem ideia de como que fica a maquiagem usando o óculos. Olha só. É exatamente aquilo que eu falei. Meu cílios não tá batendo no meu óculos porque ele é um cílios mais volumoso e menos alongado. E aqui em cima ele meio que ficou apagadinho, mas olha o destaque aqui na parte de baixo. Deixou meu olhar super aberto. Então, assim, essa é uma dica muito boa. E olha o truque do batom como parece que eu tô com uma maquiagem muito elaborada, mas ela foi muito fácil de fazer. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas. Mas é isso. Se você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like. Ele é muito importante pra me ajudar na divulgação do canal e também a mais pessoas assistirem a gente. Me acompanha lá nas redes sociais que vocês estão sempre sabendo primeiro das novidades lá. Se inscreve também pra você não perder mais nada. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!